Olá pessoal, bom dia! Hoje é São João e eu vou preparar um café da manhãzinho, né? Bem especial, temático, porque Raífe está em casa, né? Hoje é feriado, então ele não trabalha. E aí eu vou fazer com vocês um café maravilhoso pra gente. Já estou aqui com roupa de banho, porque após esse café da manhã, a gente vai pra casa da minha mãe tomar banho de piscina. E aí, já estou aqui prontinha pra vocês não estranharem, né? Eu logo sei dar sim. Então vamos lá preparar esse café. Vou começar aqui preparando a mesa posta. Eu separei essas peças aqui, ó, que a gente vendeu na minha lojinha. Olha só, essa de milho, essa daqui redonda e essa daqui eu já tinha pra colocar as comidas, né, em cima. Aí aqui tem os guardanapos que eu vou usar esses aqui e o porta guardanapo. Olha só que coisa mais linda que eu fiz. Eu tinha essa parte aqui, né? Eu colei um chapéu de canga só. Ficou lindo demais. E aí eu vou usar. E a minha peça principal, né, é essa daqui, ó, que eu comprei no mercado de artesanato aqui de João Pessoa. Olha só que coisa linda. Isso aqui é tudo pecinha de madeira, ó, feito à mão. Ah, fica a coisa mais linda. Quando eu ver, eu fiquei apaixonada. E aí eu vou usar como jogo americano, né? E combinou perfeitamente, ó, as cores com o meu chapéu de cangaço e com as minhas tábuas. Então vamos lá montar essa mesinha. E aí 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 Tchau, tchau. Mesa posta pronta, olha só que coisa mais linda que fica isso, coloquei as tábuas aqui no meio para colocar as comidas, porta guardanapo aqui, e olha só que coisa linda, esses talheres de bambu que combinou perfeitamente, o joguinho de vidro para mostrar o jogo americano embaixo, olha só que coisa linda. E eu não vou colocar copo porque a gente nem vai beber água e nem suco, vai ser só café mesmo. Agora eu vou começar a fazer as comidas, né? Fazer não, porque assim, de comida junina eu só como o milho cozido e o cuscuz. Eu não gosto das outras coisas, nada de milho doce com açúcar eu como, então eu não como pão monha, canjica, manguzá, nada disso. E Raife, ele só gosta da pão monha e do bolo de milho, mas eu não comprei o bolo, eu só comprei uma pão monha mesmo, porque de manhã a gente come pouco, né? E aí eu vou fazer para comer cuscuz e vou colocar o milho cozido e a pão monha para a gente. E vai ser isso, as comidinhas. Então vamos lá, para fazer o cuscuz, eu vou começar colocando aqui, a gente já chama de cuscuz, mas o nome mesmo é flocan, né? E aí eu vou colocar aqui de olho, porque isso aqui é a coisa que a gente faz todo dia, né? Então, eu vou colocar aqui a quantidade que dá mais ou menos aqui para a minha raife. Acho que tá bom. Aí eu vou colocar sal. Mais um pouquinho. Aí é só dar uma misturada aqui e colocar a água. Muita gente que eu assisto que não é aqui do Nordeste, erra nessa hora aqui, porque acha que é a mesma quantidade que coloca de cuscuz, tem que colocar de água. E não, gente. Água é um pouquinho só para hidratar, que a gente chama aqui. Então, não pode ser muito, tem que se maneirar na água. O certo? O certo é fazer medinho, né? Mas eu já faço isso direto. Então, eu boto aqui direto na torneira. Bem pouquinho. E mexo. E aí, quando eu vejo que precisa de mais, coloco mais um pouquinho. Tô vendo aqui que vai precisar só mais um pouquinho de nada. Aí, eu vou colocar. E mexe. Prontinho. Terminei ele aqui de mexer. E olha só como ele fica. Tem que ficar assim, soltinho. Não pode ficar muito molhado. Porque senão, vai ficar aquele cuscuz duro e papado. Então, aqui é só deixar um pouquinho aqui descansando e colocar para cozinhar na cuscuzera. Para quem não conhece cuscuzera, é assim, ó. Aí, você bota água aqui embaixo. E essa pecinha aqui, ó. Para cozinhar no vapor. Aí, fica assim. E aqui você coloca a massa do cuscuz. Quem não tem essa aqui, pode fazer perfeitamente com uma panela e um escorredor de macarrão, daqueles de inox. Que consiga tampar, né. Aí, agora é só colocar o cuscuz aqui em cima e colocar no fogo. Eu tenho aqui esse milho cozido e uma pomônia. Que tá muito pequenininha, não tá lá essas coisas. Esse milho também não tá como eu gosto. Eu gosto bem verdinho, os carocinhos pequenininhos. Mas, como eu comprei ontem, tarde da noite, já 11 horas, eu acredito. Acabei pegando os últimos, né. Que eu resolvi, de última hora, fazer um café da manhã. E aí, tive que ir atrás de milho e pomônia, né. Tarde. Então, isso foi o que eu consegui. Aí, o que eu vou fazer. Eu só comprei um milho. Então, eu vou cortar ele assim, pequenininho, ó. Para ficar mais bonitinho ali na mesa. E, é... Ficar os pedacinhos, né. Para mim, aí ficou meio. Aí, eu vou esquentar ele. Coloquei aqui, ó. A panela com sal e água. Para me esquentar, né. Porque, se eu for colocar só na água, vai ficar muito insulso. Então, eu vou colocar já com sal. Vou cortar e esquentar. Abri aqui a pomônia, ó. Cortei ela também. E ela não precisa esquentar, tá. E aí, eu vou só colocar lá na mesa para a Raífe comer. E aí, eu vou colocar lá na mesa para a Raífe comer. E aí, eu vou colocar lá na mesa para a Raífe comer. E aí, eu vou colocar lá na mesa para a Raífe comer. Tudo pronto por aqui. Olha só como ficou lindo. Eu coloquei a pomônia aqui nessa tábua de bandeirinha. Aqui está o cuscuz com ovo, ó. Coloquei aqui nessa tigela. Aqui está o milho cozido. Ali um leitinho para a Raífe. Café. E pronto. Tudo prontinho. Agora a gente vai comer. Música E aí, eu vou pegar aqui na mesa para a Raífe comer. Legenda Adriana Zanotto Então, gente, esse foi o nosso café da manhã junino. Espero que vocês tenham gostado. Deixem um comentário aqui embaixo pra mim saber o que é que vocês acharam do meu café da manhã. Um beijo, deixe o joinha, se inscreva aqui no canal, tá? Tchau!